Vamos continuar aqui então, vamos falar com o Lost, né cara, ou a gente também tem a opção de fazer algumas missões secundárias aqui, cara, que foram liberadas aí simplesmente na primeira, né, que era o ponto da lança, então a gente vai tentar fazer essas missões secundárias, eu lembro que tinha uma moça chamando a gente, mais ou menos aqui, né, vamos ver se eu acho, é que a gente está longe, né cara, ó, nova missão, tem uma aqui, ó, né, e a gente tinha uma missão mais ou menos por aqui, ó, Certo? Apesar que a gente tem que voltar, né, então de qualquer forma, tem uma missão por aqui, ó, vamos deixar o marco ali, então a gente vai voltar correndo, que eu não sei nem como voltar, mas tudo bem, vamos por aqui, ó, pegar aqui, ó, a bolsinha, e a gente parte aí pra guerra, cara, Tem muito o que dizer, né, seguindo sempre a estrada Segunda vez jogando? Eu acho que até esqueci já os comandos do negócio aqui, cara Vamos pegar aqui as paradas Aqui a gente pega a arma Aí Ali tem os, 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 galope, né Ó, no galope se chega, cara, se chega, chega chegando, cara Chega dando um golpe forte, ó Pra bloquear eles Pronto É o jeito mais fácil, cara Deixa eu diminuir um pouco o meu volume Opa Tá maluco? Em cima do grito, hein Ele é assim, a gente também dá uma upadinha, cara, conforme vai indo Eu consigo sair dessa É bem simples, cara A gente veio da onde mesmo? Dali? Sei lá, cara Eu sei que a gente tem que seguir esse caminho aqui, cara Tem grilo, ó Berço da mãe, cara Por aqui Tem aquela bandeira ali que tem uma moça gritando, sei lá, cara Eu lembro que tinha uma moça gritando aqui Tomar cuidado aqui que perde vida, né Posso relaxar agora Aí Tem um quarto de caminho aqui Tem aquela aguinha Vamos ver aqui, cara Tem uns peru aí, ó Coração da mãe É, só que eu não quero ir pra lá, não Tem que ir por aqui De volta, cara Deixa eu ver Tô meio perdido aqui, cara Tem que ter uma moça gritando aqui O menos era a voz de mulher Agora Tem uns Os maninhos ali Chega assim, ó Pra derrubar Aí, ó Tá do jeito, cara É, fácil pra caramba Se eu não me engano É a moça Tá por aqui Ela tá gritando aqui, cara Ah, não Tem um moço por aqui Caído também, ó A gente tava indo pra outra geração Mas vamos ajudar esse cara aqui, ó Por favor Por favor Um momento Vamos ajudar ele Quem que é esse cara, é? Eu tô desesperado Não importa as consequências Qual o problema, então? Tem algo na perna? Se esqueça de mim É minha filha, a Arana Ela está em perigo Ela foi atrás de um catador Perto do berço da mãe Então tem que ajudar uma moça, é Tá ferrado esse cara aí Me ajuda a encontrá-la Ah, por que eu? Você sabe que as matriarcas podem exilá-lo por falar comigo, não sabe? Por que eu, né? Não importa Eu tentei procurar ela e minha perna cedeu Aí já foi pra fita Só a encontre Aceito qualquer punição pra tê-la em segurança Sua filha? Por que sua filha caçaria um catador sozinha? É minha culpa Eu fui atrás dele E machuquei a perna Eu quase não escapei Mas deixei uma lança fincada na máquina Beleza A lança foi feita por Idina Minha parceira Que morreu ano passado Caraca, hein? Significa muito pra Arana E você tá quase morrendo agora Ela foi atrás do catador pra pegá-la Pierce da mãe Eu ajudo se puder Eu ajudo a Arana se puder Farei o que puder pra ajudar sua filha Garanta que ela fique bem Eu te imploro Beleza Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos ajudar ela É... Só não sei onde que tá essa moça aí Tá no catador, né? É... Desconectou meu controle aqui, cara Deixa eu ver aqui Tá no catador Comerciante Local de galopos Catadores aqui, ó Ou seja Está aqui, né? Vou tirar esse aqui Vamos colocar aqui A gente tem que ir pra cá É... Não tem mais nenhum catador por aqui, né? Galopos Galopos Não, tem um catador aqui, ó Tá mais... Apesar que... O que que é isso aqui, ó? Seguindo os passos da mãe Encontra a Arana Tá aqui, ó Deixa eu dar uma olhada aqui Então ela foi nessa direção, né? Vamos pegar dos itens Que é um jogo de sobrevivência, né? Então é importante a gente pegar os itens Se a gente não pegar os itens Daí fica complicado Ela veio pra cá Tem uns bichos ali Tá Tá lá em cima Elimine os vigias Venha Venha Ah Tô com síndrome do Solac Dá pra defender Aqui não dá pra defender Venha Eu vou na porrada Não Prefiro na porrada Vem mais fácil Mais rápido, cara Não sei até quando isso vai dar Mas a gente vai na porrada mesmo Depois aprendo a usar o arco e flecha Tá, vou falar com você Que nada Tô aqui E dessa vez não é o careca, tá? É a cabeluda Mas não posso voltar Até pegar a lança da minha mãe Daquele catador Tá Seu pai Seu pai tá muito preocupado com você Ele se preocupa Quando dou dez passos no mato Pra fazer o número dois Ele só Ele não confundei você, Ariana Eu sei Mas eu queria que ele não gritasse Tanto comigo Tá, entendi É pai, né, cara? Lança Essa lança deve ser especial pra você Minha mãe a fez Pouco antes de morrer Eu não acredito que meu pai perdeu Ele não teve culpa Catadores são perigosos Eu sei Mas eu posso sem dar ideia De que ela se foi pra sempre Era a esposa, né? Eu acho Eu ia entender Como foi parar nessa árvore? Eu rastreei o catador Até o berço da mãe Consegui ver ele Mas aí um vigia me viu E chamou o seu bando Pela mãe de todos Não caço bem o suficiente Pra recuperar aquela lança, né? É Tem que dar uma melhorada, né, moça? Vamos procurar sua lança Vamos procurar lá Você vai? Obrigada Não tem nada Deixa comigo Deixa que o carro beluda Vamos ver toda essa história aí Que em fevereiro Que em fevereiro, como eu falei lá Não se vale a pena Mas tem o Horizon 2, né, cara? E eu só jogo no PC Então Não planejo comprar um console Nada, cara Sinceramente não Deixa eu perder Perca de tempo Perca de tempo Perca de dinheiro, cara O que eu gastaria no console Eu teria um mega computador, cara Ah Deixa eu ver então O bagulhinho aqui Tá pra cá Tem todos os Vamos ver aqui Tem uns catadoras aqui Olha o tamanho Mas Ué Tem uma fogueira aqui Fazer um salvamento rápido Siga os passos da mãe Tá aqui, né? Então a gente vai pra cá Você viu que tem um bugzinho ali, né? Então quando é esses bugs, cara Você Caraca O que é esse aqui? Ruínas Você vê que tinha uma ruína não, hein? Você dorme Lá tem uma missão, né, cara? Eu tô Realmente Tô perdido aqui, cara Como é? Ainda tô aprendendo A lidar aqui Com as paradas, cara É Bora encontrar Cadê o que está com a lança Investiga a área Com foco Tá, beleza Ali, ó Então a gente vai fazendo foco E daí a gente marca Nossa Não sabia Legal, hein? Cara, essa parada que ela pegou aí, ó Ajuda pra cacete, hein O caçador Essas são úteis Mas bem amargas Vamos ver Então foi pra cima, né? Vou por aqui, ó Ela tá fazendo A... Rastreando Tá rastreando Vai estar rastreando, cara Tá, mas Isso vai até aqui? Ah, tem mais lá, ó Tem mais aqui, ó Isso aqui é missão secundária, tá? A missão principal a gente já fez Que é a ponta da lança Só que essa missão aqui Ela é liberada Quando se inicia a ponta da lança Quero esse javali Não matei nenhum javali ainda Já tá cheio Aí Aquelas são... Galopes? É, galope Tá cheio de cimento aqui, ó O rastro acaba aqui Deve ter cruzado o rio Melhor eu procurar do outro lado Vou pegar aqui as... As ervas medicinais, né? Parada pra fazer flash também, cara Aê Vamos com essa flash normal, meu Vamos ver Ó, vigia, vigia Tudo vigia, né? Missãozinha e rastreamento Ah, tá ali, ó Marcamos, né? E tiramos da parada aqui Afasta O catador tá por aqui, ó Será que é difícil o catador? Eu tentei... Eu fiz a primeira Se vale a pena ou não Aumentei um pouquinho mais ali Os megabytes, cara Para melhorar a qualidade Na gravação Apesar que eu já gravo bem alta, né? Cara Perfeito esse jogo, cara Eu tenho uma paranoia Meio grande com resolução Tá, tem um bicho aqui, cara Ah, tem jeito de ir caçando lá O primeiro O segundo Aê O pessoal vem Moço Tudo meu Sai fora Bobina de congelamento Para fazer flash de congelamento Olha o jeito Ó Quase morreu, hein? Tome mais cuidado, cara Vou pegar esse coelho aí também Eita, eu cheio Vou pegar nessas fogueiras aí O que imagino eu Que daqui a pouco vai liberar a viagem rápida, né? Então Vai facilitar Isso Hora de pegar a lança Tá lá ele, ó Capitador Rapaz, eu vou chegar na luta Eu sabia que ele tava aqui Agora Agora a gente desvia Até Ah, não Ah, tá cheio aqui Tem um catador aqui Vou tentar matar ele Ah, já derrubou Ah, já derrubou Derrubou, mas já era, cara Você? Uh Adoro desviar, cara Eu sou mais do estilo Sou like, cara Bem mais rápido, cara De ficar de flechinha Esses aqui não é necessidade, cara Tem muita estratégia, não Aconselho você ir já pra cima do grito, cara Ó, pronto Pegamos a arma Agora Um boss Aí sim, né Um boss Aí você precisa saber usar as paradas, né? Aqui tem outro Esse aqui eu peguei E não dava pegar, né? Então tá, beleza Tem nada aqui Esse aqui dava pegar alguma coisa? Tem nada pra aqui, né? Mas a gente tem falta correndo Onde é que ela tá? Nossa Aqui é pra gente encerrar com a viagem, né? Lá Ela tá aqui também Ah, vai perdendo vida Cara, a gente pegou o level 6, né? Legal Pegou o level 6, cara É um joguinho legal esse, hein? Pra se divertir E eu quero entender a história Porque dizem realmente que esse jogo é muito bom E o 2 que saiu pra Playstation Exclusivo, né? É melhor ainda Estão chegando já Deliberar a viagem rápida Vai ser melhor Tem uns galopes ali, né? O que vai ser tudo isso aqui A pezão é É bala É bala Nossa, tá lá do outro lado Vamos ficar com isso Aí, vamos pegar todos esses itens aqui, ó Aí, a gente encheu a questão da vida, né? Já, pelo menos E como eu falei Essa missão que ela libera Durante o ponto de lança, né? Que é a primeira missão principal que você tem Pra você ter que construir a flecha de fogo, né? Ali, ó Tá, estão aqui, ó Mãe de todos, seja louvada Eloy voltou Com a lança Aê, voltei Tá me devendo, hein? Duas vezes Eu também na primeira vez Eu não pensei que você fosse falar comigo Ainda bem que falou Eu também Eu também Mal acredito que você pegou a lança Sua mãe sabia como fazê-las A qualidade é excepcional Nunca serei o artesão que ela era Mas ela me ensinou alguns truques Será um prazer É uma esposa mesmo, a parceira Não é o Thor É o Thor Tá devendo Eu vou cobrar, hein? Tá, então a gente terminou a missão secundária, né? Uma missão bem secundária mesmo, cara Vamos ver o que ele tem pra falar aqui Como seria se eu tivesse perdido a arana E... Obrigado, Eloy Tá Ó, e o bônus da lança, né, cara? Bônus de... Dano de lança A gente ganhou Por ter feito essa missão aí, cara Legal, legal Vamos ver o que mais tem aqui Sempre tá me confundindo nos botões